Salve salve galerinha, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes eu peço a você aí que não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva no meu canal, deixe seu like, curta, compartilhe com seus amigos, por gentileza. Muito bem galera, o Atlético venceu a equipe do Atlético Paranaense ontem por 1x0, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo mais uma vez mostrando que tem um elenco muito forte e que vai brigar por tudo esse ano com certeza novamente. O Atlético no jogo de ontem não tinha Keno, desfalque por lesão e também não tinha o seu principal jogador, o Hulk, o Hulk que foi para os Estados Unidos acompanhar o nascimento da sua filha, ficou de fora então ontem da partida contra o Furacão. Destaque do Galo neste jogo foi a escalação do Euturco Mohamed, o Euturco novamente surpreendendo na escalação do Atlético, no meio ele colocou o Rubens, o garoto Rubens, muito bom jogador esse garoto viu, muito mais muito bom mesmo, foi um jogo intenso no primeiro tempo, de poucas finalizações, mas foi um jogo de muita pegada, principalmente na primeira etapa. E no segundo tempo o Atlético começou melhor a partida, logo no inicio saiu o gol com o Zaratio, o Zaratio também que é um baita, um jogador, pode render mais, a gente espera muito aí do Zaratio para essa temporada apresentar um futebol que estava apresentando igual no ano passado, esse ano está evoluindo, então por isso que a gente espera mais e mais do Zaratio. O Atlético conquistou uma baita vitória fora de casa e o Galo mostrando aí mais uma vez a força do seu elenco. Está falado pessoal, se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal por gentileza. Valeu galera!